Olá galera do sétimo ano, estamos nos encontrando aqui para mais uma aula de ciências. Na aula de hoje a gente vai continuar o objeto de conhecimento, condições de saúde. Estão lembrados que na aula passada a gente falou sobre o que é saúde, quais são as condições de saúde. E hoje a gente vai falar, pessoal, vai focar na alimentação, na alimentação saudável, nos nutrientes que com certeza vocês sabem que isso garante uma condição de saúde boa para a gente. Então vamos continuar desenvolvendo a mesma unidade temática, vida e evolução e a mesma habilidade 09. Essa aula é a segunda parte, ok? Desse objeto de conhecimento, desse capítulo. A gente vai ter uma terceira parte que a gente vai falar sobre desnutrição, segurança alimentar. Então ainda vai ter uma terceira parte desse capítulo, ok? Vamos lá? Pessoal, para iniciar a aula vamos falar sobre alimentação saudável. Pessoal, para vocês o que é ter uma alimentação saudável? O que é que vocês comem no dia a dia de exercício? O que é que vocês comem no intervalo da escola, em casa? Vocês acham que vocês estão tendo uma alimentação saudável? Sim ou não? Pessoal, uma alimentação saudável é uma alimentação balanceada. Comer bem, se alimentar bem, não significa se alimentar muito, em muita quantidade. Então, ter uma alimentação saudável é fundamental para que as funções de organismo funcionem de forma equilibrada, certo? De forma prática, uma alimentação saudável é aquela composta por todos os macro e micronutrientes. É uma alimentação que abrange tudo o que a gente precisa, que a gente vai ver daqui a pouco. Carboidrato, proteína, lipídio, ok? Vitamina. Então, os macronutrientes que são os carboidratos, pães, massas e batatas, entre outros, que a gente come. O arroz que a gente come é um carboidrato, que a gente come muito. É de nossa cultura comer aquele arroz com feijão no almoço, né? Gorduras como os óleos, as oleaginosas, abacate e outros, e proteínas, peixes, ovos, carnes, vermelhas, carne de frango, entre outros. Então, uma alimentação saudável é que a gente consuma de forma equilibrada, não em muita quantidade, mas o que o nosso organismo precisa, certo? É desses macronutrientes. Uma forma pessoal da gente adquirir uma alimentação saudável, da gente se alimentar corretamente, é seguir a pirâmide alimentar, que foi criada já há muito tempo. Ela abrange os macronutrientes, que ficam na base da pirâmide, são os carboidratos. São as massas, açúcares, arroz, pão, massa, batata, mandioca, ok? E lembrando da gente não consumir de forma exacerbada, exagerada, esses carboidratos, ok? E se consumirmos em todo dia, lembrar de fazer, pelo menos três vezes na semana, lembrar de fazer atividade física, para que nosso corpo queime calorias, ok? E nos ajude, a atividade física pessoal nos ajuda na circulação sanguínea, na perda de calorias, ok? Ela é essencial para o nosso funcionamento do nosso organismo. Então, frutas, aí está na segunda parte da pirâmide, legumes e verduras, leite, queijo e iogurte, feijões e óleos, certo? Carnes e ovos, que são proteínas, óleos e gorduras na parte mais alta, que a gente não precisa tanto, né pessoal? Principalmente essa gordura de origem animal, e açúcares e doces. A pirâmide consiste em um gráfico que sistematiza, como vocês estão vendo, os alimentos, de acordo com suas funções. Professor, e como se alimentar? Eu devo ter quantas refeições? Três, quatro, cinco, seis... Pessoal, o recomendado, certo? É seis refeições ao dia, não em quantidade, eu não preciso comer muito, certo? Mas eu preciso comer frequentemente, no mínimo, o recomendado é de três em três horas, pequenas porções, café da manhã, almoço e jantar, e com lanches, certo? Com refeições intermediárias. Vamos falar dos nutrientes, pessoal. Os nutrientes são componentes dos alimentos, que compreendem os hidratos de carbono, proteínas, gorduras, vitaminas, minerais e águas. As minerais, então, a gente precisa de esses nutrientes para o nosso corpo funcionar de forma positiva, ok? Esses alimentos são divididos em grupos conforme sua função. A gente vai explicar, falar um pouco sobre isso detalhadamente. Nosso organismo necessita de todos os nutrientes, e os recebe através da alimentação. Por isso que é importante ter uma alimentação saudável. Todos são importantes e insubstituíveis. Uma vez que desempenham funções diferentes ao organismo, pode ter função construtora, funciona tipo como tijolos, os tijolos de uma casa. Então, os tijolos do nosso organismo. Como é o caso das proteínas de alguns minerais e da água. E energética, que fornece energia, como é o caso dos hidratos de carbono. Os carboidratos são aqueles, as massas, ok? Elas servem para fornecer energia. Proteínas também e lipídios. E reguladora, regula os mecanismos no organismo. E permite que outros nutrientes sejam aproveitados. Tais como as fibras, a água, as vitaminas e os minerais. Na sequência, pessoal, vamos falar dos carboidratos. Os carboidratos são responsáveis por liberar a glicose. Fornecer energia para as células possuem a primeira fonte de energia celular. E fazer a manutenção metabólica glicêmica, da glicemia. Para que o corpo continue funcionando bem. Então, é a nossa fonte de energia, nosso energético, os carboidratos. Pessoal, como eu falei, não é recomendável, não é saudável ingerir carboidratos em excesso, em exagero. É tanto que os nutricionistas, os médicos, quando a pessoa vai fazer dieta, regime, eles pedem para cortar um pouco os carboidratos. Porque alguns desses carboidratos, eles são transformados em açúcar. Açúcar para o nosso corpo, certo? Quando a gente, eles nos fornecem energia. Mas essa energia a gente tem que gastar por meio dos exercícios. Se a gente não gasta, fica acumulado açúcar e açúcar, certo? Glicose em excesso. Açúcar em excesso no nosso organismo não faz bem. Por isso que os médicos, os nutricionistas pedem para a gente cortar, quando a gente quer dar aquela emagrecida, aquela desintoxicada no organismo, certo? Os médicos pedem para a gente cortar um pouco os carboidratos. Eles são divididos em monossacarídeos, dissacarídeos e polissacarídeos. Isso avange, como eu falei, as massas, certo? Os açúcares, batata, macaxeira, certo? E na parte de monossacarídeos, nas frutas, frutas, mel, vegetais, existe também os carboidratos. Glicose, como milho, batata, uva, frutas secas, leite, certo? Só que em alguns alimentos com massa, pão, existe mais parte de carboidrato do que outros, ok? Outro importantíssimo nutriente são as fibras, ok? Porque as fibras, elas são definidas por um conjunto de substâncias derivadas de vegetais. E eles são resistentes à digestão, pessoal, e à absorção no intestino delgado, no nosso corpo. Então, elas não nos fornecem calorias. E elas diminuem a absorção do colesterol e também dá aquela sensação de saciedade. Você come e demora mais a sentir fome, porque elas são difíceis de ser digeridas, ok? Mais ou menos assim. Elas são encontradas em alimentos de baixo teor, desculpa, calórico. Então, se você pensa também em fazer uma dieta, um regime, uma alimentação rica em fibra vai diminuir o que você vai consumir de caloria. As fibras também têm o poder de regular o trânsito intestinal. Como a gente, muitas pessoas falam, a flora intestinal, ok? Então, em muitas verduras, muitas frutas, a gente encontra fibra. Então, é uma alimentação rica em fibra. É uma alimentação muito saudável. Dando sequência, pessoal, vamos falar dos lipídios. Os lipídios, ou gorduras, são moléculas orgânicas insolúveis em água. Elas não dissolvem, ou seja, não se misturam na água. Podem experimentar, podem pegar um copo de água, metade de água e colocar óleo, onde cozinha não se mistura, certo? Em certas substâncias orgânicas, tais como o álcool, éter e acetona. Nessas, elas são solúveis, podem se misturar, certo? Também chamados de lipídios, ou lipídios, ou lipídios, essas biomoléculas são compostas por carbono, oxigênio e hidrogênio. Podem ser encontradas em alimentos de origem vegetal e de origem animal, sendo lipídios de origem vegetal mais saudáveis para o nosso consumo. Seu consumo deve ser feito de forma equilibrada, sem exagero. Os lipídios apresentam funções importantes para o organismo. O lipídio funciona como reserva de energia, pessoal. Ela é utilizada pelo organismo em momentos de necessidade, para a gente estar precisando de energia, ok? Quando nosso corpo está precisando, então, funciona como reserva de energia, e está presente em animais e vegetais. Isolante térmico, nos animais, as células gordurosas formam uma camada que atua na manutenção da temperatura corporal. Então, ela mantém nosso corpo na temperatura que a gente precisa, nem tão alta, nem tão baixa. Sendo fundamental para animais que vivem em climas frios. Ácidos graxos estão presentes nos olhos vegetais e extraídos de sementes, como ar de soja, de girassol, de canola e de milho, que são usados na síntese de moléculas orgânicas e das membranas celulares. E a absorção de vitaminas. Os lipídios ajudam a absorver as vitaminas que nosso corpo precisa. Vitamina A, A, B, E e K. A gente vai falar das vitaminas daqui a pouco. Que são lipossolúveis e se dissolvem nos olhos, essas vitaminas. Como essas moléculas não são produzidas no corpo humano, é importante o consumo desses olhos na alimentação. De forma equilibrada, sem exagero, também que os lipídios, as gorduras, principalmente de forma animal, consumida em exagero, elas podem nos fazer mal. Aumentar o colesterol e gerar outras, gerar até doenças, ok? Pessoal, agora vamos falar sobre as proteínas. As proteínas são substâncias formadas por um conjunto de aminoácidos ligados entre si através de ligações peptíricas. Pessoal, as proteínas são de grande importância na construção do nosso corpo. Além de que as transformações químicas que acontecem no nosso corpo precisam dessas proteínas. Proteínas dispersas, que são chamadas de eximas. Existem apenas 20 tipos de aminoácidos, que são moléculas formadas por carbono, hidrogênio e oxigênio. E se combinam de forma variada para formar diferentes proteínas. A gente encontra essas proteínas em alimentos de origem animal, pessoal. Carnes, ovos, no queijo, no leite, em algumas sementes, também no feijão. Então, chamamos polipeptídeo, uma cadeia longa de aminoácidos. Cada proteína é formada por uma ou mais cadeias desse tipo. Podemos classificar as proteínas em dois tipos principais. As fibrosas e as globulares. As proteínas fibrosas e as cadeias polipeptídeas estão enroladas entre si como se fosse uma cobra. Como exemplo, pode-se citar a queratina. Proteína presente nas unhas e no cabelo. Então, a gente consumindo alimentos ricos em proteínas vai ser importante para o desenvolvimento e a saúde do nosso cabelo, da nossa unha, por causa da queratina. As proteínas globuláveis, as cadeias polipeptídeas, dobram-se em uma forma mais ou menos esférica. Por isso, é um globulável, é um globo. Como exemplo, os anticorpos e as enzimas. Anticorpos que a gente precisa também para dar uma resposta imune de imunidade a muitos doenças. Pessoal, e o último e não menos importante, nutrientes são as vitaminas. São essenciais para garantir o funcionamento adequado do nosso organismo. Funcionam de maneira reguladora. Essas vitaminas são absorvidas de forma menor do que os nossos nutrientes, diariamente, no nosso dia. Elas atuam principalmente como catalisadoras de reação dentro dele. Vale lembrar que os catalisadores nada mais são que substâncias que garantem que uma reação química no nosso organismo aconteça de forma mais rápida e utilizando menos energia. Cada tipo de vitamina tem uma função diferente em cada parte do nosso corpo. As vitaminas são importantes na transformação de energia. Algumas são antioxidantes, retardam o nosso envelhecimento e o envelhecimento do nosso corpo, e são essenciais para o funcionamento dos vários sistemas do corpo, inclusive o nosso sistema imunológico, certo? A nossa resposta do nosso corpo, dos nossos anticorpos, para combater doenças. Então, a gente consumindo, ingerindo vitaminas, vai fazer com o nosso corpo que a gente demore mais para adoecer, ter certos tipos de enfermidades. Então, pessoal, a segunda parte da aula sobre condições de saúde termina aqui. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado da aula, a parte de alimentação saudável, o que é uma alimentação saudável. Espero que vocês tenham entendido sobre os nutrientes e suas funções. Na próxima aula, na terceira parte, a gente vai falar de segurança alimentar, de desnutrição, certo? De obesidade. Então, espero que vocês se aprofundem, pessoal. Busquem, pesquisem. E até a próxima aula e bons estudos. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti